Estamos de volta agora com um novo convidado, não, nova convidada, a colunista social mais conhecida da região, Nancy Nasser, a jornalista Nancy Nasser. Bom dia, Nancy, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, Nilson, é um prazer enorme estar aqui contigo novamente, participando dessa casa que eu amo também, que é a TV Osasco, um abraço ao Paulo Continha, a Maristela, a Vali, a toda a equipe. E estamos aqui mais uma vez no seu programa, uma honra muito grande, viu, Nilson? Nancy Nasser é minha colega também no Correio Paulista, tem uma coluna social lá, né? Você faz a parte política e eu faço a parte social, né? Então fazemos uma duplinha perfeita. Hoje o jornal está correndo aí nas bancas, que ontem nós escrevemos, saiu hoje o Correio Paulista nas bancas aí com novidades, não é? É verdade. Nosso jornal, eu creio que é um, se não o melhor, um dos melhores aqui de Osasco e região. É um jornal bastante dinâmico. Eu conheci a Nancy nos anos 70, 1975, 76, porque eu trabalhava na Câmara naquela época e a Nancy aparecia lá com o tal de Clubinho da Vila dos Remédios, para conversar com os vereadores. Não, naquela época lá, Clubinho da Vila dos Remédios? Aí eu perguntei para ela, o que é Clubinho? Ela sentou do meu lado e falou, não, é para as crianças, tal, tal, tal. A gente leva nas rádios de São Paulo, TV e tal. Aí eu conheci ela e fui acompanhando. E esse Clubinho da Vila dos Remédios, que foi criado pelo pai dela, durou muitos anos. É isso mesmo? Isso mesmo. No próximo dia 16 de outubro, está comemorando 47 anos de existência. E minha irmã, que foi a mentora do Mini Clubinho por esses anos todos, ela hoje está com 72 anos, numa vivacidade fantástica. E ela tem um arquivo que é a memória do Mini Clubinho. E são muitas passagens, não é? O Mini Clubinho surgiu na época em que Osasco era cidade de crime. Você lembra, Nilson? Notícias populares, a gente tinha o hábito de falar que torcia e saía sangue de tanta notícia ruim. E Osasco estava sempre na berlinda. E o Mini Clubinho veio para tirar essa imagem feia de Osasco. Eu creio que foi o start para a cidade de Osasco começar a mudar essa visão feia que tinha naquela época, na década de 70. É, porque Osasco tinha o quê? Em 1970, Osasco tinha oito anos de idade. Verdade. Era uma cidade que estava ainda... Estava gatinhando, né? Bebê, gatinhando, entendeu? É verdade. E o prefeito era o Francisco Rossi, né? O Rossi tinha acabado de assumir, né? Ele assumiu em 72. 73. Ele assumiu em 72. A eleição foi em 72 e ele assumiu em 73. Isso. E ele despediu em 76 e aí deu entrada para o Guaçu Pitério voltar. Mas era uma cidade, sempre bem pertinho, era uma cidade que estava iniciando. Se você pensar o que é Osasco hoje, pensar o que era Osasco nos anos 70, você vai perceber que se você puder voltar no passado, você vai falar aí, eu estou lá na frente, estou reclamando muito, hein? Porque todos os recursos que tem hoje nessa cidade, inclusive de transporte, de movimentação, de comércio, é totalmente diferente lá de trás, né? As pessoas estavam acostumadas a andar a pé. O ponto de ônibus, para você ter uma ideia, era a regra para todas as ruas de, no mínimo, 400 metros um do outro. Hoje o cara quer o ponto na frente da casa dele e tem outro ali na frente. E andar faz bem para nós. Eu quando fui trabalhar em São Paulo com 14 anos, carteira registrada, carteira de menor, eu saía do Rochidale e todos os dias eu ia a pé do Rochidale até a estação de Osasco, tomava o trem, descia na Júlio Prestes e de lá eu ia a pé até a rua 24 de maio. E para mim era a coisa mais normal do mundo. Hoje o cara não quer andar porque o ponto de ônibus está longe dele. É verdade. Não anda até a esquina, né? Você vê que diferença que é? É. Mas Osasco cresceu muito, Nilson. Eu tenho muito orgulho. Eu sou título de cidadã osasquense. Nós somos. E você também é, né? Somos. E assim, eu tenho um orgulho muito grande por Osasco. Eu acho que a cidade é maravilhosa. Tem tudo. Não se sai de Osasco para nada. Porque você tem tudo. O comércio é muito forte, né? O comércio é fantástico. É o segundo maior comércio da América do Sul. Ontem passou uma rede de TV, aí, ontem, sobre Osasco, e mostrou o comércio de Osasco como um dos mais fortes do Brasil. Eu acredito que da América Latina. É, um doce. É um comércio gigante. Tem mais, tem praticamente quase duas mil lojas. Dizem que a 25 de março é o comércio mais, o melhor comércio do Brasil em termos de atacadista, mas o do... Quantidade de lojas, de opções. Osasco lidera. E é realmente o nosso comércio. O nosso comerciante aqui de Osasco, ele investe muito aqui, né? O nosso comércio é Osasco, né? O calçadão do Antônio Agu, que tem um projeto maravilhoso aí, que vai cobrir, vai ficar vidro, é coisa mais linda. Deus ajude que dê certo esse projeto aí. Vai dar. Já deu certo e vai dar. O comércio vai ser 24 horas em Osasco, ao lado da estação, entendeu? Praticamente o metrô que nós temos aqui, porque faz interligação, né? Mas o comércio, se for 24 horas, nós precisamos também de condução, né? Precisamos de ônibus, trem, circulando a noite toda. Que eu acho que é uma coisa que Osasco precisa começar a pensar para o futuro. Nosso futuro prefeito e vereadores, para começar 2021, uma das coisas para o crescimento e o progresso da cidade é ter transporte público noturno. Porque tem muita gente que trabalha à noite, o Nilson sai muito tarde do serviço e não tem condução. Eu estímulo o turismo da cidade também, né? Você tem um comércio funcionando 24 horas, que seria o do Antônio Agu, que vai ser coberto, tudo. Logicamente que você não vai ficar lá tomando um chopinho na rua lá, no sereno, vai ter uma cobertura de vidro maravilhosa. Acho que é vidro, não sei. Mas é um projeto muito legal. Vamos falar do seu, da sua experiência do Lions. Você foi presidente do Lions Clube? Fui presidente do Lions Clube eleita por quatro anos. Eu fui a primeira mulher a assumir a presidência do Lions Clube de Osasco. E assumi com muito orgulho. Você entrou na vaga de quem? Que saiu, não lembro mais. Eu fui indicada e substituí o doutor Amir. Ah, o amigo, óbvio. Isso, o doutor Amir é meu padrinho de Lions. E eu fui a primeira mulher a assumir como companheira, entrar no movimento como companheira. Assumi a presidência do Lions, fui eleita por quatro anos. Fizemos muita coisa bacana juntos. Eu, minha diretoria, tivemos a nossa Feira da Saúde, que era um marco na nossa calçadão. A feijoada que você, no seu tempo, era maravilhosa. A feijoada. Você transferiu lá para a CD, não foi? A feijoada, durante a vida toda do Lions, sempre foi no Clube dos Sargentos. E, quando eu assumi, eu conversei com o Robertinho, nosso amigo, o empresário Roberto Nerguizian, que é o presidente da CD. Eu disse que um dos meus projetos era levar a nossa feijoada para dentro da CD e transformar a CD vista por muitos. E, realmente, a sociedade não conhecia. Foi comer a feijoada, ficou maravilhado com a CD de Osasco. A sede da CD de Osasco é fantástica. A fábrica ortopédica deles é de primeiro mundo. Aliás, um grande abraço ao Roberto Nerguizian, o presidente da CD. Beijão, Roberto. Levantou a bandeira legal mesmo. Grande parceiro. Constituí no 600, o Carlos 600, que é outro grande amigo nosso. Verdade, o Carlos 600. E a feijoada começou a... Todo mundo ia para a feijoada, não só para confraternizar, para usufruir da própria feijoada e da confraternização dos amigos, mas com o intuito de que estavam ajudando todos que iam lá, ajudando aquela criança da CD, aquele grupo da CD, que é um grupo de voluntários fantásticos. Quero aqui deixar um grande abraço para todos lá da CD, em nome do Roberto Nerguizian. E que realmente... Nós somos voluntários de lá com muito gosto. Outra coisa que é uma conquista da minha gestão e que eu me emocionei muito quando eu desfilei, foi conseguir colocar o Lions Club para desfilar no nosso desfile de 7 de setembro. Foi, assim, para mim foi uma honra fantástica e levar o nome do Lions Club, o grupo do Lions Club, para desfilar no nosso 7 de setembro. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não tivemos esse ano, não é? É, infelizmente, muita coisa, não é? Nossa! Essa pandemia realmente é uma terceira guerra mundial que acabou com muita coisa nossa, né? Mas eu acho que a pandemia vai servir para mudar muita coisa depois que ela for embora, viu? Vai mudar muito, muito. Eu acho que... E principalmente a reciprocidade do ser humano que foi muito afetada, né? Então vai mudar muita coisa. Acho que... E muita coisa que estava... Meu filho fala muito que o ser humano, principalmente o brasileiro, ele não se preocupa com os cuidados do próprio corpo, né? Desinfetar a mão, lavar as mãos, usar máscara. Nós aqui temos o nosso álcool, né? Aqui nós estamos com dois metros de distância, falando de longe. Parece que quando eu estou sem, está faltando. Aí eu lembro, esqueci minha máscara, já vou lá buscar no carro, onde estiver, ou está no meu bolso, eu coloco, coloco, porque... Verdade. Você tem que usar máscara, gente. É, muito importante. Você tem que usar máscara. A doença aparece no momento que você acha que nunca vai aparecer. Ontem eu recebi a notícia de duas pessoas maravilhosas, por telefone, que estavam, não estavam sentindo mais o sabor e cheiro, né? Não tinha odor, não tinha sabor na boca. Foram fazer o exame e estavam, foi comprovado. Quer dizer, do nada. E a vacina que tem que chegar logo também, né? O próprio Paulo Continha, que é o diretor da TV aqui, logo no começo, ele ficou 13 dias internado, foi logo no começo, quando ninguém sabia que remédio que podia usar. A sorte dele é que ele foi num hospital bom em São Paulo, no Samaritano, e está aí de volta com a gente. Forte, saudoso, forte, sorridente. Mas não é fácil. Agora, tem que tomar cuidado. Agora, Osasco, ao que parece, a cidade está caindo muito, né? A quantidade de contaminantes está caindo. E parece que hoje o governador ia transformar o estado de São Paulo já num sinal verde. Sinal verde, mas não para a terceira idade, né? Não para as pessoas de alto risco. Porque o verde não é a liberação total, é um avanço. A liberação total é o azul, quando chegar no azul. Então, parece que ele vai liberar hoje o verde, que vai ter cinemas abertos, os bares vão poder funcionar normalmente, muitas coisas vão melhorar. Mas com os devidos ressalvas e cuidados. É verdade. Agora, o que eu vejo por aí... A população não contribui. Mas é jovem, o jovem é responsável mesmo, gente. Agora, o jovem que mora com os avós, que mora com os pais, com os pais e irmãs, tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Quando o jovem mora já com a esposa, que é jovem também, beleza. Ali é muito difícil. Agora, nós é que temos que ter muito cuidado. Principalmente eu, que tenho 66 anos, tenho diabetes. Eu tenho que tomar um cuidado danado. Apesar que o meu pulmão está 100%, o meu diabetes é bem controlado, mas mesmo assim eu tomo cuidado. Eu tomo o máximo de cuidado também. Estou enclausurada em casa. Saí hoje para dar essa entrevista. Com exceção, né? Em consideração ao Nilson. Porque eu estou enclausurada, meu marido, meu filho, meu filho faz faculdade online e não quer ir para a faculdade de jeito nenhum, para nada. Está certinho. E ele fala que está conversando com os amigos que o ano que vem também eles estão pensando em não fazer a faculdade ao vivo. Está certo. Ir lá na escola. Por causa do risco, enquanto não tiver uma vacina que realmente tenha efeito 100%. Você acredita nas vacinas? Você acha que essa vacina é muito certo? Na chinesa, não. Por causa do tempo, né? Diz que até hoje as vacinas sempre chegou dois anos e meio, três anos para validar uma vacina. Chegou até vezes que chegou até quatro anos, né? É uma coisa assim. Mas é uma emergência, né? Como é a emergência? Tem que haver. Tem que haver uma emergência. Tem que haver uma ação. O investimento do governo em cima dos cientistas, que eu falo muito isso nas minhas redes, que os cientistas precisam ter mais apoio, mais investimento para agilizar isso, né? E assim, a gente para para pensar, se uma água e sabão, um álcool, resolve o problema para evitar, por que está demorando tanto para se descobrir essa vacina? Mas nós vamos chegar lá... Você falou da China não, por quê? Por que você falou da China não? Porque eu não acredito no poder chinês. No sentido da vacina, não. O que o governador de São Paulo está fazendo é realmente algo errado. Então, já comprar antecipadamente... Não, não vou entrar no mérito da questão política. Mas a vacina eu não acredito. Eu tenho muito receio. Mas eu vou ser Santomé, nesse caso. Até prova em contrário. Eu gostaria que conseguissem provar para todos que essa vacina é 100% eficiente. Ou 99% eficiente, né? Eu vou ser Santomé, nesse caso. Eu só acredito vendo. Exato. Depois que todas as pessoas tomarem e passarem alguns meses, aí eu vou acreditar realmente... Eu tenho minhas restrições. Eu tenho minhas restrições. Porque se acontecer algum caso aí no começo, pode ter certeza que vai ser um fiasco tremendo isso aí. É, eu acho que... Mas eu acredito que a medicina na China é muito avançada. Apesar de todo mundo achar que na China só tem maracutaia, não é não. Eles fabricam muitas coisas boas, inclusive celular aqui de alta tecnologia. Eles são muito inteligentes. O mérito... Muito inteligente. Então, é apenas uma suspeita. Porque aconteceu lá e da forma com que eles transmitiram a doença para o mundo, demorou muito e a quantidade de pessoas que morreram, que ficaram contaminadas, foi muito pequena pelo tamanho do país. Então, a gente desconfiou. Como é que pode um país com 1 milhão e 300 mil habitantes ter só 4.500 óbitos? Quase que foi 4.500. Então, eles esconderam muita coisa. Isso aí gerou desconfiança. Devia ter coisa, na verdade. Transparência, né? Nós teríamos se precavido há muito mais tempo. Como é um país fechado, né? Entendeu? Um país comunista fechado. Então, eles agem de uma forma diferente do que a gente entende aqui. Mas pode ser que a vacina seja boa, realmente. Porque tem o Instituto Butantan representando ela no Brasil, que é uma tremenda de uma entidade, né? É. É, vamos aguardar, né? É uma tremenda de uma entidade, o Instituto Butantan, fabricando a vacina. Ah, mas cá entre nós, você vai ser um dos primeiros a tomar essa vacina? Não, é o que eu falei, eu sou o São Tomé, eu quero ver para crer. É complicado, né? Complicado e complicadíssimo. Então, eu prefiro ficar em casa, eu só saio de casa para vir na TV Osasco e volto para casa, igual ela. E aqui eu estou com segurança, eu estou com álcool gel, chego de máscara, só tiro aqui na distância das cadeiras. Não tem nem câmera nem aqui, as câmeras são todas postadas aqui, eles fazem lá no suíte, está certo? Então, só está eu e ela aqui na entrevista, tudo garantido com álcool. Quando eu saio daqui, dou uma limpada com álcool aqui, porque às vezes eu encosto aqui nessa banqueta aqui. E beleza, e já ponho a máscara, já vou para o meu carro, volto para casa. Eu sei que logo, logo isso vai acabar e eu vou voltar à minha liberdade que eu tinha antigamente. Mas eu nessa idade de 60, já me diverti muito na vida, então não custa nada eu ficar recluso por um bom tempo, para depois voltar com muita saúde, é ou não é? É, e tem muita gente, muitos casais, muitos filhos que eu tenho visto, nas reportagens, na televisão, eu vejo muita coisa nas redes e o pessoal está usando máscara, as crianças, piquititicas, usando máscara, quer dizer, é aquela educação de berço, né? Se o pai e a mãe estão usando, a criança também estão usando. Então, nós temos que ter esse conceito de prevenção. Nós temos que ter pelo menos 10% de educação do povo japonês. Sim. O povo japonês, sem pandemia, sem nada, é normal. Já usa, já usa máscara. Alguns usando máscara, sabe por quê? Porque o cara está gripado e ele não quer transmitir para o outro. É o respeito pelo próximo. É o respeito pelo cidadão. É o respeito. Eles põem a máscara, porque ele está dizendo assim, eu estou com resfriado, estou com uma gripe aqui, então eu não quero que ninguém se contamine por minha causa. Aqui ninguém liga para isso, porque quando você não está usando máscara, você pode estar com o vírus, porque no jovem, geralmente, nem aparece, nem sintoma, mas transmite. Você pode transmitir para a sua mãe que está em casa, você vai dar um beijinho nela, no teu avô, sabe? Na tua avó, na tua tia. É esse o problema. O problema não é o jovem, o problema é nós. Mas, agora eles vão para as farras aí, barzinho, essas pancadão que tem por aí, e está nem aí, está nem um pouquinho preocupado. Mesmo assim, a cidade está muito, muito bem, está indo muito bem. A forma que a prefeitura, o prefeito Rogério Lins, encontrou para tratar a saúde aqui, deu bons resultados, está dando bons resultados. E, se Deus quiser, nós vamos entrar na fase verde agora e logo, logo vem azul para nós. Nós temos que realmente elogiar o Osasco, elogiar a gestão do Rogério Lins, porque essa pandemia não está sendo fácil para o mundo. E ele soube administrar isso com muita sabedoria, com toda a equipe dele, secretários. Eles vão fazer o hospital de campanha, já investiram no pronto-socorro mesmo. O dinheiro eles investiram no hospital. Todo equipamento que veio da esfera federal, gastou ali, já vai ficar ali, entendeu? Exatamente. Não é aqueles escândalos que teve em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, sabe? Exatamente. Que acaba a pandemia e vai fazer o que com os equipamentos? Você não montou o hospital, poxa. Ele soube utilizar muito bem a verba. E ele está administrando bem toda essa parte do Covid. E, apesar de ser jovem, ele está administrando muito bem. Independente de partido, se é candidato ou não é candidato, não estamos entrando no método da questão da política. Não, estamos falando de proteger. Mas o gestor, o mentor hoje, o alcaide da cidade, ele está sabendo administrar. E eu acredito que qualquer outra pessoa que estivesse no lugar dele também teria essa galharia de dirigir e também conduzir. Porque eu estou falando de Osasco, mas eu falo de Carapicuíba. Mas ele está no governo e ele está. Os outros prefeitos também têm muitos prefeitos. Não, a região toda está bem coordenada. Carapicuíba está, Barueri está, Jandira está, Itapevi, Santana de Parnaíba, a região toda. Por quê? Porque os prefeitos tomam as atitudes pelo CIOeste, que é um encontro deles, desses prefeitos, que eles fazem, vamos fazer tudo igual nesse sentido, vamos. Então eles foram na mesma linha e deu certo, entendeu? Então estão de parabéns os prefeitos da região também. Aqui nós moramos em Osasco e falamos mais de Osasco. Mas merece os parabéns à região, né? A região toda e cada prefeito com o seu partido. E vamos dar os parabéns à capital também. Olha lá o Bruno Covas lá, que a cidade baixou, está caindo sistematicamente. Agora, ser prefeito de uma cidade com o tamanho da capital é diferente do que ser prefeito de uma cidade com o tamanho de Osasco. Lá é milhões de habitantes. Aqui nós chegamos a 700 e poucos mil habitantes. E falando um pouquinho de eleição, Nilson, vamos aproveitar o gancho. Nós temos hoje, eu acredito que em torno de 1 milhão e 200 habitantes no total... Não, pelo censo é 700 mil pessoas. Mas o censo está muito desatualizado. Mas tem uma coisa, Nancy, que eu vou te falar para você, também desconfiava antigamente. Mas o que mostra realmente a população de uma cidade não é o censo, é a quantidade de eleitores. A quantidade de eleitores de São Paulo é um percentual do total da população. Você pega a quantidade de eleitores de Campinas, por exemplo, é um percentual aproximado em percentual. Ou mesmo de São Paulo. Então, sempre você pegar de Osasco, vai ser o mesmo percentual. Então, eu acredito que é isso. Muitas pessoas mudam para Osasco e não transferem o título, mas vai transferir. Mas não é tantas pessoas assim. Eu acredito que nós já passamos de 700 mil. É que o censo, eles fazem de dois em dois anos. Entendeu? Então, já devemos estar com mais de 700 mil realmente. Mas de 1 milhão, não. 1 milhão não acredito. E nesse consenso, você acha que quantas pessoas em Osasco que temos possíveis eleitores, quantos realmente faltam transferir o título? Que fatia de porcentagem? Faltam transferir os títulos para Osasco? Porque muita gente, são centenas de milhares de pessoas que moram em Osasco ou em qualquer outra cidade e que não têm o título transferido. Eles justificam o voto, eles vão no correio, justificam. Eu não sei se dessa vez vai ser feito online ou não, mas são milhares de pessoas que moram na cidade, usufruem da nossa cidade e que não votam. Elas votam em outros estados, votam em outras cidades e não fazem questão de transferir o título. Não existe uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral para que seja transferido. quando você vai mudar para, por exemplo, a pessoa vem de São Paulo para morar em Osasco, então ela vai usufruir da cidade. Então, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer na mudança é já transferir o título de eleitor, para que a cidade possa também ter uma média de... Mas quanto tempo você demora para votar? Quanto tempo eu... É, a média é sua. Fica na fila e votar. Nem um segundo. E quanto tempo você acha que demora para a pessoa justificar o voto? Demora muito mais. Então compensa mais para a pessoa transferir no cartório fora de eleição e lá transferir. Porque o cara vai sofrer numa pequena fila que está lá, que para você votar tem várias cabines, várias salas. Agora, para justificar o voto é um lugar só. Então você enfrenta uma fila tremenda ali, para mostrar que você não é dali, é uma prova justificável de não querer transferir voto. Por isso que eu acho que não tem isso. Logicamente, muitas pessoas estão mudando aqui, que o Osasco está verticalizando muitos prédios na cidade e está aumentando realmente. Mas nós vamos saber isso aí depois do novo censo. Enquanto tiver o novo censo, nós estamos hoje com 570 mil eleitores. Aí você põe aí... A média geralmente é 30%. 70% de pessoas já adultas que votam. 30% são menores de 16 anos. Você põe aí 30% em cima de... Vai dar 720 mil pessoas, 730 mil, não sei, fazendo de cabeça aqui, mas sem calcular. Então é isso aí. Eu acho que, lógico, a tendência é o Osasco chegar logo em um milhão pela quantidade de prédios que estão levantando ainda. Sim, muita gente. Muita gente, entendeu? Muita gente. Logicamente que é uma cidade que está muito bem colocada, né? A esquina do Brasil, a esquina do mundo, né? Porque nós estamos em uma região nobre, com todas as rodovias de São Paulo passando por nós. E aquelas que não passam por nós, o Rodoanel liga, né? Interliga. O Rodoanel passa aqui em Osasco. Tem saída para Osasco, tem entrada por Osasco. Cidade privilegiada, né? Exatamente. Por isso que estão vindo muitas empresas para a cidade aí. A última vez que eu fiquei sabendo, disse que tinha 60 empresas inscritas para se instalar aqui. Essa semana, parece que inaugurou uma grande loja aí chamada Calunga, né? Na Pedro Fioretti. A Havan está ali na saída da Marginal, já prometida para dezembro. A Havan está para inaugurar também, né? Vai ser um tremendo, uma loja, shopping ali, maravilhosa. Eles investem bastante. Tem muitas novidades vindo aí, mas não é por causa dos olhos e nem o sorriso do prefeito, não. Porque a cidade realmente é um local extraordinário para montar comércio. Muito bem localizada, né? Muito bem localizada, sabe? Muito bem estruturada. Estação de trem aqui no centro, mais três estações pela frente, né? Mais duas, né? Tem aqui, tem o 18, depois tem o Itaú, né? E tem o 21. Tem o 21. São quatro estações dentro da cidade. Verdade. Quatro estações de trem dentro da cidade. Então, você vê... Não, cinco. Tem, por exemplo, Altino. É, Altino também está em Osasco. É, cinco estações. Altino, Osasco... Cinco, né? Dezoito. São cinco? Dezoito, Itaúna e 21. Cinco. Você vê que propriedade que tem essa cidade. É isso aí. Nós estamos finalizando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui, viu, Nancy? Minha amiga de tantos anos. Obrigada, Nilson, mais uma vez. Você mora no meu coração. Você no meu. Você no meu. Pode ter certeza disso. Eu tenho um carinho muito grande por você. É um respeito profissional fantástico. E estamos aí. Obrigada aos nossos internautas que estão acompanhando. Obrigada pelo apoio, pelo carinho, incentivo de sempre. Eu recebo muita mensagem. Muito obrigada. Contem comigo. E que a nossa cidade cresça cada dia mais. Contem com o meu apoio. Eu sou uma voluntária comprometida há muitos anos. E estou aqui para fazer Osasco caminhar por progresso cada vez mais. Nilson, muito obrigada. E continue divulgando a alta sociedade da cidade que eles merecem. Nossos empresários. Vou sim. Vou continuar sim. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Hoje um dia. Muita chuva. Graças a Deus. Abençoada. Choveu um pouco antes. E essa madrugada começou uma chuva boa. Vamos torcer para que continue. que vocês estão precisando de muita água aí. Mas sem atropelos de enchentes. As coisas todas que isso aí magoa muita gente. Está certo? Fiquem com Deus. E até quarta-feira. Que o novo Fala a Verdade. Até lá.